Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Nárnia Oh, é o bicho hein Oh, nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh, nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Oh, nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai, oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Caramba, segurou Faró? Ou então solta a batida a seca Gzie ae, CK Gzie ae, CK , solta a batida aí de novo Giege liras com pontinho na mente Liverpool, deenty na rede querendo sentar A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba ck, vai! Oh na na na, oh na 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 A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta, não vá! E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que é meninas com pontinho na mente E cantar que é do gordinho gostoso Beijo no ponto, oh, oh! É mais uma, né filho? É mais uma, né filho? DJ soltou E as novinhas se envolveu O nóis colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colegas, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu, fudeu DJ soltou E as novinhas se envolveu O nóis colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colegas, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Te conheço de antes Desde quando era moça Já apertei esses peitos e sorrei nessa bunda Encochei essa coxa Já fiz você chorar Já fiz você sorrir E essa boquinha já fez um carinho aqui Foi gostoso demais Foi delicioso Ela fazendo um carinho gostoso Com a boquinha de ouro Aí novinha eu vou mandar um papo no talento Pra relembrar os velhos tempos E que vai descendo Bem gostoso Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Dá uma bolada porque sabe que me siga Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Traz amiga Traz amiga Traz amiga E essa boquinha já fez um carinho aqui Foi gostoso demais, foi delicioso Ela fazendo um carinho gostoso Com a boquinha de novo Aí novinha eu vou mandar um papo no talento Pra relembrar os velhos tempos E que vai descendo Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Não manha bolada porque sabe que me explica Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Trás da amiga Trás da amiga Trás da amiga Te conheço de antes Desde quando era moça Já perdi esses beijos Sorrei nessa bunda e cochei essa coxa Já fiz você chorar Já fiz você sorrir E essa boquinha já fez um carinho aqui Foi gostoso demais, foi delicioso Ela fazendo um carinho gostoso Com a boquinha de novo Aí novinha eu vou mandar um papo no talento Pra relembrar os velhos tempos Pra relembrar os velhos tempos E que vai descendo Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Não manha bolada porque sabe que me explica Bem gostoso tu quica Bem gostoso tu quica Traz da amiga Traz da amiga Traz da amiga Traz da amiga Na festinha é assim Nunca tô de bobeira O clima tá gostoso Só tem mulher solteira O que que é isso? Rola pra cá neném Esse é seu momento Sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Que pique é isso? Velocidade sem O coração batendo No movimento que fez É de matar o rebolado Dessa mina A melhor que tá tendo Se der brecha Eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar Se acabar Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O pique é isso, cola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que pique é isso, velocidade 100 O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo se der pra enxovar Pra cima na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acabar na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat, vai se acabar Se acaba na onda do beat, vai se acabar